Hoje nós vamos falar de cinco erros muito comuns que acontecem em quem nada em águas abertas. E alguns desses erros podem afetar diretamente o seu desempenho na hora de nadar no lago, na represa, no mar ou qualquer que seja águas abertas que você vai participar. Então fica comigo até o final do vídeo e se você não for inscrito ainda já se inscreve aí no canal e deixa o seu like também. Eu sou o Jota e esse é o canal Nada Melhor. O primeiro erro é o mais simples de todos, mas que a gente tem que ter muito cuidado, é de não estar pronto para nadar em águas abertas. Então geralmente quando a gente vai passar para águas abertas, a gente pressupõe que você já sabe nadar muito bem em piscina. Então deixa o seu nado bem filé na piscina antes de passar para águas abertas. Porque aqui a gente pode encontrar algumas dificuldades, algumas adversidades que a gente não consegue controlar muito. Diferente da natação, da piscina aquecida, da piscina com metragem certa, que a gente consegue controlar muito bem. Inclusive a própria visibilidade de você nadando e o professor lá do seu lado sempre que você precisar. O segundo erro muito comum é não estudar o percurso. O que eu quero dizer com isso? É não pegar o mapa e saber a distância realmente que você vai nadar, quais são essas variações. Se tem correnteza, se tem marola, algumas coisas que afetam diretamente o seu nado, pode diminuir o seu ritmo também. Então nós temos que estudar realmente o percurso e se a gente não entender direito, facilmente a gente pode perguntar para quem conhece muito bem o lugar. Se a gente estiver na praia, a gente pode perguntar para os caissaras, para os salvavidas. Se a gente estiver numa represa, a gente pode perguntar para o dono do local, inclusive quais peixes podem ter no lugar, quais animais podem ter no lugar. Então compreenda bem o lugar que você está nadando para que você não passe nenhuma dificuldade a mais e corra nenhum risco desnecessário. O terceiro erro muito comum é a respiração frontal. Então o que a gente entende como respiração frontal não quer dizer realmente o que parece. Então a gente não precisa respirar para frente quando a gente estiver nadando. O correto é a gente só visualizar aonde a gente está indo e respirar lateral. É a respiração frontal ou a lateral frontal. Então a gente respira primeiro e depois olha, ou primeiro olha e depois respira lateralmente. Porque se a gente respirar para frente, o risco que a gente tem de engolir um pouco de água, ele aumenta. E também a posição do nosso corpo, ela muda. Então quanto mais a gente levanta a cabeça, mais o nosso quadril vai cair. Que é uma coisa que a gente não quer em natação. Aumentar o nosso arrasto com a água. O quarto erro muito comum é nadar sozinho. Isso é uma coisa que você nunca deve fazer. Independente do lugar, se você conhece muito bem ou não. Sempre avise alguém que você vai nadar. Sempre deixe alguém olhando. Sempre vá com alguma companhia para nadar. Isso é uma questão de segurança que pode salvar a sua vida. E o quinto erro muito comum é o ritmo. Isso a gente encontra muito. Principalmente em nadadores iniciantes. Que geralmente não sabe o ritmo que deve aplicar quando se nada em águas abertas. Que é totalmente diferente da piscina. A gente não tem paradas né. Então nós precisamos aplicar um ritmo que seja confortável. E se a gente precisar aumentar. Então a gente precisa aplicar um ritmo que seja confortável. E que a gente aguente nadar a longas distâncias. Aí se faz muito necessário treino. Então é por isso que volta lá no primeiro item. A gente deve estar sempre muito bem na piscina. Antes de passar para águas abertas. Isso leva em consideração o condicionamento da pessoa. A experiência com o meio líquido. E posteriormente o ritmo que você vai aplicar aqui na água. Então pessoal. Não estar pronto para nadar. Não estudar o percurso que você vai nadar. Respirar para frente. Nadar sozinho. E não saber o seu ritmo. São cinco erros fatais aí que podem. Realmente prejudicar muito a sua natação em águas abertas. Então se você gostou do vídeo. Já se inscreve aí no canal. E deixa o seu like e o comentário para mim. Valeu galera. Eu sou o Jota. E esse é o canal Nada Melhor.